A Criação da Terra É bom, o que eu fiz é bom Mas no sexto dia Quando ele criou o homem E depois a mulher A Bíblia conta que ele disse É muito bom A criação de Deus expressa a sua natureza Expressa que tudo o que ele fez é bom Mas nós, os seres humanos Somos muito bons Porque nós somos feitos a imagem e semelhança do nosso Deus Para contar um pouquinho mais dessa história Nesse cenário que nós montamos aqui Da primeira história da criação Nós teremos mais algumas crianças Que vão ilustrar um pouquinho Tudo isso que aconteceu No jardim haviam duas árvores A árvore da vida E a árvore do conhecimento do bem e do mal E essa árvore do conhecimento do bem e do mal Ela era uma prova Da obediência De Adão e de Eva Deus criou os seres humanos livres E para que houvesse liberdade Eles tinham que ter a opção De servir a Deus Mesmo podendo não fazer E a árvore do conhecimento do bem e do mal Estava lá A queda do homem No dia em que Adão e Eva Comeram do fruto Ela encheu de tristeza O mundo que Deus fez Todo o universo Estava deslustrado Pela maldição do pecado Que havia chegado E havia habitado Por seres condenados A miséria E a morte Em todo o céu E Ellen White cita isso Que nas cortes celestiais Havia pranto E ruína Por tudo O que o pecado Havia ocasionado O filho de Deus Jesus Nesse momento Ele ficou tocado Pela humanidade caída E aí o seu coração Se moveu de compaixão E ergueram-se diante dele Todos os pecados Todas as tristezas Toda a maldade Que o pecado E que aquele ato De Adão e Eva Trariam para o mundo E que nós temos visto isso hoje E assim Um plano B Previamente pensado Entrou em ação Adão e Eva Eles não sofreram A consequência Da morte eterna Já que esse plano Incluia a vinda do Messias Que um dia salvaria Todos eles E todos nós também A promessa De um descendente Que salvaria o povo Dos seus pecados Trouxe alento E tranquilidade Para esse casal A Bíblia conta Que quando eles pecaram E quando eles foram Sair do jardim do Éden Eles fizeram Uma roupa de figueira Para se proteger Só que isso Não tampa nada Isso não protege nada A Bíblia comenta Que nesse momento Deus os vestiu Com uma roupa De pele de cordeiro E para que Uma roupa de pele De cordeiro Tenha que ser confeccionada Um cordeiro Teve que ser sacrificado Adão e Eva Sacrificavam cordeiros Só que o primeiro Cordeiro Da história Que foi morto Foi um cordeiro Sacrificado Pelo próprio Deus Para que com a pele Daquele cordeiro Fosse feita uma roupa Para Adão E para Eva A primeira morte Da história da humanidade Foi uma morte Ocasionada por Deus Para que Homem e mulher Não morressem naquele dia A ordem foi muito clara Se eles comessem da árvore Eles morreriam Eles comeram Mas eles não morreram Porque naquele dia Um cordeirinho Morreu no lugar de Adão E de Eva Muito obrigado Crianças Esse foi o sacrifício Tem mais um? A Bíblia conta Que um anjo Ficou guardando A porta do jardim Durante todo o restante Dos dias Para que Adão e Eva E nenhum ser humano Tivessem acesso Comecem da árvore da vida E assim nós estivéssemos Fadados A viver em um mundo De pecado Pela eternidade Essa foi a história Que eles exemplificaram Lendo essa história Tem um detalhe Que me chama Muita atenção Ellen White Ellen White comenta No livro História da redenção Que quando nasceu O primeiro filho De Caim O primeiro filho De Adão e Eva Chamado Caim Os pais pensaram Que ele era o filho Da promessa Olha só Adão e Eva Tinham muito claro Na mente e no coração De que o cordeirinho Que foi sacrificado E que morreu No lugar deles Era o filho de Deus Que viria depois Um cordeiro qualquer Não vale a vida De um ser humano E quando nasceu Seu primeiro filho Adão e Eva pensavam Ser ele O filho da promessa Mas ainda não era O segundo momento Onde um cordeirinho É mostrado E é dito A sua história na Bíblia Depois que Adão e Eva Cresceram Depois de tudo Que aconteceu O tempo foi passando E a promessa De um Messias Continuava vive Continuava presente Na vida deles A Bíblia conta Que um dia Mais ou menos Uns dois mil anos depois Adão e Eva Eles Depois de Adão e Eva Nasceu um homem Chamado Abraão Abraão recebeu Uma promessa De que ele teria Descendentes muito Numerosos ao redor Do mundo E nessa promessa No cumprimento Dessa promessa No entanto Eles tiveram Uma pequena dificuldade A esposa de Abraão Não podia ter filhos Ela era estéreo Abraão tentou Dar um jeitinho ali A gente conhece a história Mas Deus Na sua infinita bondade Concedeu uma bênção Para eles A bênção de Abraão E Sara Terem um filho Terem um bebê O seu nome foi Isaac O nascimento dele Trouxe muita alegria Encheu de alegria Aquelas tendas Onde eles moravam Só que No entanto A fé desse homem Abraão Deveria ser provada Ainda mais uma vez E essa é a história Que vocês vão ver aqui agora Cantada E interpretada Pelos primários Sra percebeu que havia Algo de errado com Abraão O seu olhar dizia De sua dor Sua aflição Um dia logo Bem cedinho Sai com Isaac Viajar Nenhum dos dois Escondia A angústia A angústia E o pesar Em casa Mãe Sozinha Põe-se de joelhos A orar A orar A orar Mas poucos dias Se passaram Até chegarem Ao lugar Onde Deus pedia Que se erguesse O altar Deitando o querido filho Ergue-me em alto Mas Deus Seu nome chama Abraão Meu servo amado Aqui está o cordeiro Seu filho Vai pra casa Com você Vem Vem Entrega Tua vida O teu melhor Ao Salvador Vem Subiço E confia As maravilhas Do Senhor Voltou completa A alegria E o coração Obedeceu Mesmo na batalha A confiança A confiança Não cedeu Teríamos também Coragem De ser fiéis Até Por mais louco Que pareça Seu amor Jamais nos deixa Seu sangue Nos deu vida Não há razão Nenhuma Pra temer Vem 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 Entrega Tua vida O teu melhor Ao Salvador Vem Subiço E confia Nas maravilhas Nas maravilhas Do Senhor Nas maravilhas Vem Entrega Tua vida O teu melhor Ao Salvador Vem Vem Subiço E confia Nas maravilhas Do Senhor Amém? Muito obrigado Crianças Muito obrigado Quarteto Deu pra gente Refletir um pouquinho Sobre essa história Sobre esse sacrifício A segunda vez Que um cordeiro Aparece na Bíblia Na verdade Apareceu outras Era pra Isaac morrer Mas a Bíblia diz Que naquele dia Um cordeirinho Morreu no lugar De Isaac E esse cordeirinho Representava também Jesus Cristo Que viria morrer Por nós Passamos já Por dois momentos E se você está Conseguindo acompanhar Aqui um pouquinho Tivemos o primeiro momento Da criação Onde vimos O cordeirinho Na criação Que foi dedicado E foi morto No lugar de Adão e Eva Vimos Cordeirinho que morreu No lugar de Isaac Ali na cena dele Com Abraão Nós temos ainda Um terceiro momento Em que um cordeiro É citado na Bíblia Que é na história Da comemoração Da Páscoa também Quando o povo de Israel Foi escravo Pro Egito Eles permaneceram lá Por cerca de 400 anos Muito tempo Eles sofreram Por conta da escravidão Deus prometeu Que um dia Eles seriam libertos E Deus preparou Um homem Para fazer isso Moisés Moisés Um dia Foi guiado Por Deus Ao faraó E quando ele chegou Diante do faraó Ele disse ali Com toda sinceridade Assim diz o Senhor Israel é o meu filho É o meu filho mais velho Deixa ir o meu filho Para que me sirva Ele completou Dizendo A meia noite Eu sairei Pelo meio do Egito E haverá Uma grande lamentação Mas contra os filhos De Israel Nada sucederá Foi dada Algumas pragas Para que o povo Fosse liberto Nenhuma delas Foi escutada Foi ouvida Até que uma última praga Foi derramada Sobre aquela nação A praga Era que Todos os filhos Mais velhos Morreriam Mas aqueles Que passassem Sangue de cordeiro No umbral Da porta da casa Teriam os seus filhos Libertos Os israelitas Obedeceram Essa ordem divina E seguiram Todas as orientações Que o Senhor Lhes dera Quanto aos preparativos Para poder sair Do Egito E naquele momento Eles participaram Da Páscoa também E antes da saída Foi sacrificado E foram sacrificados Vários cordeirinhos E o sangue Daquele cordeirinho Foi passado No umbral Das portas Das famílias Israelitas E se alguma família Egípcia Acreditasse Também Que o cordeirinho Poderia salvar Os seus filhos Também seriam Libertos No entanto Eles não Acreditaram E a dito E a Bíblia Conta que A noite Quando passou O anjo O anjo Da morte Diante Daquelas casas Quando ele Chegava Numa casa E na porta De uma casa Que tinha pintado Umbral Com sangue De cordeiro Naquela casa O filho Mais velho Não morria Esse era como Que um símbolo Era como Que Deus Dizendo Que naquele dia Todos os filhos Mais velhos Foram poupados Porque um cordeiro Morreu no lugar Dos filhos Mais velhos De Israel E dos filhos Mais velhos De todos Os que acreditassem No sacrifício Do cordeiro Mais uma vez A gente vê Um cordeiro Sendo morto No antigo testamento No lugar De alguém Com temor Respeitoso O povo Naquele momento Depois de pintar As suas portas Eles oravam E vigiavam Enquanto o sangue Era colocado Nas portas Cada pai E ensinava O seu filho Sobre a importância Das orientações Divinas E das obediências A essas orientações Que naquela ocasião Aquele sangue Representava O sangue Remidor Do Messias Prometido Naquele momento E essa data Eles comemoravam A Páscoa Já era uma comemoração Antiga Mas naquele momento A Páscoa Ela foi ressignificada E até hoje Os judeus Eles comemoram A Páscoa Como o dia Em que os filhos Mais velhos Foram salvos E libertos Graças ao sacrifício De um cordeirinho Nesse momento Eles foram libertos Do Egito também E essa comemoração Também celebra Essa liberdade E eu fico imaginando Depois daquele dia Ao ver os seus filhos Poupados Ao ver A bênção Que a morte De um cordeirinho Trouxe para a sua família A alegria Daquelas famílias Ao poder Sair do Egito Depois de centenas De anos escravos Sofrendo E trabalhando De uma maneira Desumana Agora eles podiam Sair E seguir Para a terra Que Deus havia Prometido para eles Eles não saíram Em luto Eles não saíram Em tristeza Eu tenho certeza Que o povo de Israel Saiu comemorando Saiu cantando Porque o Deus deles O Deus de Israel Operou um grande milagre E trouxe uma grande libertação Assim como ocorreu com Israel Acontece na minha E na sua vida também Diariamente Deus nos oferece Grandes libertações Grandes bênçãos E a maior de todas as bênçãos É a gente não morrer Pelos nossos pecados O salário do pecado É a morte Mas a cada instante Que a gente peca A misericórdia de Deus Graças ao sacrifício De Jesus Ela atua sobre nós E nos dá chance Do arrependimento Isso não pode ter outra resposta Se não a resposta do louvor O louvor sincero O louvor alegre Que com certeza Saia da voz Daquele povo Enquanto saia do Egito Contamos hoje Três histórias E é muito bonito Ver as crianças participando E esse é o objetivo Nosso nesse culto Que as nossas crianças Elas já cresçam Com a concepção De servir a Deus Seja através de uma música Através de uma fala Ou através das atividades Que elas fazem E essas três lições Essas três histórias Elas têm um objetivo Nesta manhã Amanhã à noite A gente vai ter Uma cantata especial De Páscoa Amanhã às sete e meia Que vai falar mais Sobre isso Então traga parentes Amigos É um momento muito especial Para trazer convidados E o centro de tudo E aí no antigo testamento E aí no antigo testamento Todos os momentos Eles tinham sacrifícios De cordeiro No jardim do Éden Um cordeiro foi sacrificado No lugar de Isaac Um cordeiro foi sacrificado No momento em que o povo Foi libertado Cordeiros foram sacrificados No templo No tabernáculo Cordeiros eram sacrificados Todo o antigo testamento Conta do sacrifício De cordeiros Mas por que tudo isso? Qual era o objetivo Disso tudo? Deus tinha um objetivo Muito claro E eu convido você A abrir a sua Bíblia Lá em João No capítulo 1 Verso 29 João Capítulo 1 De João Verso 29 Que a gente vai entender Um pouquinho O que tudo isso tem a ver Com a Páscoa Evangelho de João Capítulo 1 Versículo 29 Aqui fala um pouquinho Sobre a história de Jesus Todo o antigo testamento Conta sobre a história De que um dia o Messias viria E o novo testamento Conta que um dia o Messias veio E João conta isso E aqui no capítulo 1 No verso 29 Depois do batismo de Jesus No dia seguinte João viu Jesus E disse uma sentença Que é fundamental Para a gente entender a Páscoa João capítulo 1 Versículo 29 Diz assim No dia seguinte Viu João a Jesus Que vinha para ele E disse Eis o Cordeiro de Deus Que tira O pecado Do mundo Lá no verso 35 A gente vê que no outro dia João encontrou com Jesus De novo E João disse Estava João outra vez Na companhia de dois Dos seus discípulos E vendo Jesus passar Verso 36 Eis O Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Gente Essa visão de Cordeiro Era muito clara Para o povo de Israel Muito clara Eles sabiam disso Só que com o tempo Com o tempo passando O símbolo Começou a se tornar Um fim em si mesmo E aí quando Jesus Apareceu Quando Jesus foi batizado João Batista Que era um profeta de Deus A Bíblia diz que ele Olhou para Jesus E disse Ei gente pessoal Esse é o Cordeiro de Deus Que vai tirar o pecado do mundo Em outras palavras Ele estava dizendo Olha Esse aqui Esse homem É o Cordeiro Que foi morto Lá no Jardim do Éden Esse homem É o Cordeiro Que foi morto No lugar de Isaac Esse homem É o Cordeiro Que foi morto No lugar dos nossos Filhos mais velhos Quando João Usa a expressão Cordeiro Ele está evocando Todo o Antigo Testamento Dizendo Esse é o Cordeirinho Que foi morto Lá no Antigo Testamento Que trouxe vida Adão A Isaac E aos filhos mais velhos De Israel Esse é o Cordeiro de Deus E o propósito Do Cordeiro de Deus É dito aqui Nesse verso Diz assim Que tira O pecado Do mundo Queridos A Páscoa É sobre um Cordeiro Que veio para tirar O pecado do mundo O pecado do mundo Que a gente vive Jesus é esse Cordeiro E eu quero Para fechar Com chave de ouro Todo esse momento E todo esse sermão Que já foi pregado Aqui pelas nossas crianças Tirar apenas Mais uma lição Dessa história de Jesus Que se aplica A todos os presentes Especialmente aos pais Que é um dos maiores Símbolos da vida de Jesus Que me marcam Como pessoa Que é a autoridade De Jesus Jesus veio como Cordeiro de Deus Ele era Deus E se tornou humano Sendo 100% Deus 100% homem Algo que não dá Para a gente explicar Mas esse é o mistério Da encarnação E quando ele chegou Na terra Ele tinha Autoridade de Deus Mas Através da vida De Jesus A gente vê Ele exercendo A autoridade Com uma humildade Extrema Uma humildade Extrema Sabe Eu cheguei Na igreja central Há três anos Hoje até compartilhei Com vocês A benção De um filhinho Que a gente está esperando E quando eu cheguei Aqui uma das primeiras Coisas que eu ouvi Foi o seguinte Olha Pastor chega aqui Sem filho E nunca vai embora Do mesmo jeito Pastor jovem Então é sempre assim Ouvir essa benção E durante esses três anos Eu cheguei aqui Era pastor há quatro anos De escola E eu tenho Sabe Crescido nessa área Eu Fui impressionado por Deus Ao longo desses três anos Sobre essa questão de autoridade O que é autoridade? Eu sou parte de uma geração E vocês que são da minha idade Mais ou menos aí 28, 27 Podem concordar comigo Que contesta um pouco a autoridade A gente vê uma geração Que foi criada Ali uma geração anterior Que foi criada Na época da ditadura Com linha dura E acho que os filhos Dos que foram criados assim Estão indo para o outro extremo E hoje em dia Não adianta você chegar Para alguém dessa geração E falar Não, eu faço Porque eu estou mandando Ele precisa entender O que está acontecendo E nessa questão De receio com autoridade Muitas vezes Eu me vi Com receio De ser uma autoridade O que você está falando, Vitor? Deus, ele nos coloca em posições Ele deseja que a gente Exerça liderança Em alguns momentos E o fato de eu ser pastor Eu percebi que Deus, ele me deu Uma autoridade Sobre determinado ponto Para que eu possa guiar pessoas Para o caminho que ele quer Que elas sejam guiadas Deus, ele tem autoridade A Bíblia fala sobre a autoridade De Deus em vários textos E ele escolheu Dividir essa autoridade Compartilhar essa autoridade De conosco Para que nós sejamos Co-participantes com ele Na obra De levar pessoas para o céu E aí um dia Estava na missão O Caleb agora em janeiro O pessoal que estava lá Sabe dessa história E foi chegando No final da missão E quando chega perto Do final da missão Assim É igual ao final De aula Sabe? Quando termina ali O último dia de aula Ninguém estuda na escola É complicado E a gente ali, né? Pessoal, vamos lá Manter o foco e tal E no penúltimo dia da missão Algumas coisinhas pequenas Começaram a acontecer Por exemplo A gente tinha uma regrinha De não ir pra praia sozinho E uns três saíram Ah, foram lá rapidinho Na praia Passaram, passearam na praia Outra era não atrasar no culto E mais uns dois Atrasaram no culto Algumas coisinhas pequenas Aconteceram Nada grave Mas que começaram A contestar um pouquinho Do que eu como líder Naquele lugar havia falado A minha esposa chegou em mim A Dani Deus usa as mulheres Muito E ela falou Vitor Você precisa se posicionar Você precisa falar Olha, não foi legal isso Não foi legal aquilo Não foi legal aquilo outro E ela falando comigo Ela disse Vitor, essa atitude Não é um problema Isso aqui que eles fizeram Não é um problema Mas isso mostra um pouquinho Do que pode estar no coração E se a gente não obedece E respeita As autoridades que a gente vê Como vamos respeitar E obedecer As autoridades que a gente não vê Especialmente a autoridade de Deus E naquele dia eu falei É verdade Preciso falar alguma coisa Gente, eu não gosto De chamar atenção Não gosto Foi terrível pra mim Eu fui orar E eu orei E naquele dia A minha oração foi Deus, me ajuda A ter cara de bravo Porque eu preciso Ter cara de bravo Eu preciso chegar lá E ir com cara fechada Eu vou chegar lá Gente Que pena, né Não, eu tenho que chegar lá Gente, é o seguinte Deus E eu fiz essa oração Estou até confessando Pra vocês aqui agora Orei E percebi que Deus queria Que eu desse um recado Pra eles naquele dia A gente se reuniu Ali na beira da praia Passei o recado E eu percebi Que essa foi uma oportunidade Que Deus estava dando Pra eles De aprenderem Sobre a importância Da autoridade A importância De respeitar as autoridades Que Deus institui E especialmente Respeitar a Deus Mas a maior lição Daquele dia Foi pra mim mesmo Porque eu percebi Que Deus nos coloca Sobre responsabilidades E naquele momento Aquelas crianças Eram minha responsabilidade E eu estava Com a autoridade De Deus Naquele momento E se eu Não os alertasse Sobre uma conduta errada Eu estava Negligenciando A missão Que Deus havia me dado Gente, isso é muito sério Deus, ele confia Autoridade Para as pessoas Para que elas Falem em nome dele E assim Possam abençoar outras pessoas E quando a gente Nega-se a fazer isso As coisas não dão certo Deus é a autoridade máxima Mas ele confia Aos pais Especialmente E os pais Têm autoridade divina Para educar os seus filhos Aos líderes Onde quer que estejam Aos governantes A Bíblia fala Que eles são autoridade A gente deve respeito a eles Ela diz que Os líderes São autoridade Deus, ele institui autoridades E hoje a gente vê Uma deturpação Da autoridade Especialmente na família A gente tem um exemplo Ali nos anos 90 Foram criados Vários desenhos animados Que mostravam Um pouquinho Dessa deturpação Se você olhar O desenho animado Simpsons Você vai ver ali O Homer Como um exemplo Da visão que as pessoas Tinham de pai E a mídia Doutrinando a gente A ter uma visão De autoridade Como algo bobo Algo que não faz sentido Algo que Não A gente não merece crédito Um outro desenho Não era um desenho Mas que eu gostava de ver Quando era criança Família dinossauro Lembram Família dinossauro Existia um dia Nunca sei se era boneco Ou se era robô Fica aquele mistério Família dinossauro Você vê a mesma coisa O pai era meio bobão A criança não estava nem aí Para a autoridade do pai E a mídia parece que vai Educando a gente A perceber E achar Que não existem autoridades Especificamente na família E aí a gente vê Muitos pais Muitas vezes não exercendo Autoridade sobre seus filhos Hoje em dia Tem acontecido algo Que é um fenômeno Onde os pais querem Tanto estar perto E agradar os seus filhos A ponto de Negligenciar a autoridade Que tem sobre eles Um escritor estava lendo Um livro chamado Pastorei o coração da criança Leia esse livro Se você é pai Anote isso Pastorei o coração da criança Um livro incrível E ele disse que hoje em dia Os pais chegam para as crianças De manhã E o pai não quer falar Filho, olha Come aqui aveia E banana amassada Porque é bom para você É ruim Pode não ser gostoso Do jeito que você gosta Mas come Vai fazer bem para você E no final Você ganha um negocinho Que você gosta Hoje em dia A gente não quer mais Ter esse desconforto Aí o pai chega para o filho E fala Filho O que você quer comer De café da manhã O menino tem um, dois anos Sabe Nem o que é bom Para tosse E ele vai saber escolher A comida dele E aí os pais Às vezes Negligenciam tempo Com os filhos Não passam tempo necessário Tentam recompensar Com presentes E abrem mão Da autoridade Que Deus deu para eles E aí a gente vê As crianças crescendo Sem limites A criança crescendo Como um rei Como sabe Um objeto De quase Veneração Naquela família Festinha No buffet infantil E não é errado Fazer festinha No buffet infantil Eu quero fazer uma Mas a gente vê Um vídeo do WhatsApp Estava dizendo Na semana Que as crianças Chegam carregadas Por quatro eunucos E a criancinha Lá em cima E quando ela chega Doze, treze anos Ela acha que é aquilo mesmo Ela é autoridade E qual é a maior visão De Deus Que as crianças têm? A visão do pai E a visão da mãe E muitos dos nossos filhos Não tem enxergado Deus Da maneira como deveriam Porque nós pais Não temos demonstrado Quem Deus é Para a vida deles Deus confiou A autoridade Pais Vocês têm a autoridade De Deus Quando vocês não exercem A autoridade Que Deus confiou A vocês Na sua casa Vocês estão negligenciando Vocês estão denegrindo A imagem de Deus Para os filhos de vocês Líderes Quando você não exerce A liderança Que Deus ordenou Você está denegrindo A imagem de Deus Para os seus liderados E aqui a autoridade Não é você chegar E mandar A autoridade É uma humildade Um senso De responsabilidade De ajudar No que for necessário De corrigir Quando for necessário E de guiar A criança O liderado Nos caminhos do Senhor Lá em Gênesis Capítulo 18 Verso 19 Abra sua Bíblia Um pouquinho antes Isso aí Gênesis 8 Deus Ele deu um recado Para Abraão Como a gente viu A história dele Nessa manhã Gênesis Capítulo 18 Versículo 19 Gênesis Capítulo 8 Verso 19 18 Perdão Gênesis 18 Versículo 19 É dito assim Porque eu escolhi Abraão Para que ordene Os seus filhos E a casa Depois dele Afim de guardarem O meu caminho O caminho do Senhor E pratiquem a justiça E o juízo Para que o Senhor Faça vir sobre Abraão O que tem falado A seu respeito Aqui é Deus dizendo Abraão Eu escolhi você Para que você ordene Os seus filhos E a sua casa Depois dele Para que eles guardem Os caminhos Do Senhor Querido Deus escolheu Abraão Naquele momento Para educar A família dele Não é nenhuma Heresia dizer Que esse texto Mostra pra gente Que Deus escolhe Pessoas Para guiarem Famílias Para guiarem E coordenarem Seus filhos E os pais São escolhidos Por Deus Para conduzirem Os filhos Não nos caminhos Que eles acham melhor Mas nos caminhos De Deus Será que você Tem exercido Autoridade E honrado A autoridade Que Deus confiou A você Pais Assumam O papel De vocês Professores Assumam O papel De vocês Líderes Assumam A autoridade Que Deus Deu pra vocês Deus Ele tem Me mostrado Isso A importância De sermos Essa autoridade Em nome do Senhor Ellen White No The Review In Herald Diz o seguinte Os filhos Devem ser ensinados Educados E disciplinados Até se tornarem Obedientes aos pais Respeitando-lhes A autoridade Desse modo Se eles Há implantado No coração O respeito A autoridade divina E a educação familiar Assemelhar-se-á Ao ensino preparatório Para a família Dos céus De tal caráter Deve ser o preparo Da infância E da juventude Que as crianças Sejam preparadas Para assumir Os seus deveres religiosos E assim Estejam preparadas Para entrar Para entrar Nas cortes De cima Exerça autoridade E eu quero dizer Aqui também Para aqueles Que talvez São filhos Não são pais Respeite a autoridade Também Qual é a visão Que a gente tem Da autoridade Das pessoas Muito provavelmente Quando a gente Não respeita Uma autoridade Humana Isso é um sinal De que nós Não respeitamos Também a autoridade divina Eu estou fazendo Mestrado Comecei esse ano E essa igreja A associação Tem me apoiado Nesse curso Agradeço muito A vocês Por investirem Nos pastores Isso pra gente É muito importante E essa semana Fazendo o curso Em uma leitura Sobre teologia Do século XX Eu encontrei Um negócio Muito curioso Ah, passou A falar de teologia Vou falar Durante todo o século XX A teologia Ela foi Em duas vertentes Em uma época O século XIX Foi assim também Eles enfatizavam A transcendência De Deus O que é isso? Não, Deus lá de cima Deus poderoso Deus é tudo Eu não sou nada Basta olhar as catedrais As igrejas católicas Antigas As igrejas Até luteranas Antigas Você vê aquelas igrejas Gigantes Você entra Você não é nada E era essa A linguagem da teologia Deus está lá E a gente está aqui Aí vem no século XX Alguns teólogos Não, não é assim Deus não está lá E aí deixaram A transcendência de lado E falavam Da imanência de Deus Deus está aqui Está com a gente Está no meio de nós E tal Só que os dois extremos Estão errados E aí vinha outro Não, Deus está lá Não, Deus está aqui E a grande briga teológica Foi em torno disso aqui Sendo que Deus é as duas coisas E a gente tem o perigo De às vezes também Considerar Deus Como Deus lá de cima E esquecer que ele é Emmanuel Deus conosco Mas às vezes A gente tem o risco De achar Não, Deus é aqui E eu não considero ele Como autoridade divina Sobre a minha vida E eu quero perguntar Será que tem alguém Que nessa manhã Que está se confundindo Nesses dois extremos Para você que talvez Cresceu com uma ideia De autoridade De sabe Algo talvez até Negativo Saiba que Deus é autoridade Deus é Deus Mas esse Deus Abriu mão de tudo E se fez carne Se fez homem Ele é seu amigo Ele é seu companheiro Ele pode estar ao seu lado Entenda que Deus Deus é imanente Deus está conosco E para aqueles que talvez Como eu Na minha juventude A gente corre esse risco De não Deus é só aqui Entenda que Deus É Deus também Deus é transcendente Deus é autoridade O que ele falou Temos que fazer Tem coisas que às vezes A gente nem entende Por que Deus falou isso Tem coisas que ele permite A gente entender Mas o que a gente não entende A gente só obedece Deus é Deus E nós somos seres humanos A gente precisa se colocar No nosso lugar Será que você está Em algum desses polos Nessa manhã Eu quero deixar Essa mensagem Esse recado Para vocês Vamos Honrar a autoridade Que Deus colocou Paz Exerçam autoridade Sobre seus filhos Homens Exerçam autoridade Sobre o seu lar Não é autoridade De mandar Não É autoridade De servir Essa é a autoridade Que Deus manda Exerçam autoridade Sobre seus filhos Vocês precisam ser Próximos deles Mas Sejam autoridade Na hora de corrigir Corrijam O pai sabe O que é melhor Para o filho Eduque ele Nos caminhos do senhor Com carinho Com respeito Com amor Mas o amor Corrige E Deus é um exemplo Disso Ele nos ama tanto A ponto De apontar Os nossos erros Os nossos pecados E nos mostrar O caminho Da salvação Pai Sejam autoridade Na vida Dos filhos De vocês Se a gente fizer isso A gente vai poder Mudar uma tendência Eu fico com muito medo Do que vai ser Do nosso mundo Daqui 5, 10 anos Onde essa geração De pequenos imperadores Chegar ali Achando que É o centro do universo Ensine para os seus filhos Que Deus é a autoridade máxima Assim como foi dito Aqui na dedicação Eles são filhos de Deus Eles devem respeito E honrar a Deus E a você também Porque Deus lhe deu Autoridade Para criar e educá-los Nos seus caminhos E honre Não seja covarde Não envergonhe Deus Não exercendo A autoridade Que Deus deseja Que você exerça Na sua família E sobre a vida Dos seus filhos Por favor Para aqueles que aqui estão Também Talvez não tenham filhos E os que tem também Respeite As autoridades Que Deus colocou Respeite As autoridades Do nosso país Respeite As autoridades Que Deus institui É claro Passou até onde Qual o limite A partir do momento Que alguma autoridade Que Deus colocou Faz algo Que vai contra O que Deus pediu A gente Está livre De obedecer Mas não está livre De desrespeitar Respeite Pais Quando você fala Na frente dos seus filhos Mal de alguma autoridade Você está mostrando Para eles Indiretamente Que as autoridades Elas não merecem respeito Quando a gente chega E comenta com alguém Um defeito Um problema De alguém De um líder De um pastor De um governante Ali racionalmente Apenas criticando A gente está Deturpando A autoridade Que Deus deu Precisamos ter um senso crítico Sim Mas com respeito E com o carinho Que Deus espera E a terceira pergunta Que eu deixo Será que você Tem entendido E tem vivido Na sua vida O equilíbrio real Entre transcendência E imanência De Deus Você entende Que Deus É o Deus do céu Mas Deus É o Deus conosco O Deus que está Do seu lado Se você talvez Ver Deus Apenas como alguém Distante Nessa manhã Eu te peço Entenda Estude mais Se aprofunde mais Isso aqui Apenas é uma provocação Que Deus Ele está ao seu lado Deus ama você Ele quer conversar com você Às vezes a gente coloca Deus tão alto Tão longe Que a gente não consegue Alcançá-lo E não permite Que ele nos alcance Deus está ao seu lado E se talvez Alguém aqui Tem pecado No excesso De imanência De Deus Achando que Reduzindo Deus A um colega A um amigo Saiba que Deus É isso também Mas ele é Deus Ele é autoridade E ele governa Sobre todos nós E nós como seres criados Merecemos e devemos A obediência Ao nosso Deus Ao Deus do transcendente E encerrando A maior de todas As lições Que Deus deixou pra nós De autoridade Foi Jesus Cristo O Cordeiro de Deus Quando eu olho pra cruz Eu vejo a autoridade Do universo Se permitindo Ser sacrificado Ser sacrificado naquele momento Quando eu olho pra vida De Jesus Que era o filho de Deus Ele era Deus Amando Cuidando Em humildade Diante das pessoas Eu entendo O que é autoridade Você fala autoridade Pra mim Já vem na cabeça Um militar Alguém Vamos lá Tal Não Autoridade Deve vir a nossa mente Jesus Cristo Líder A maior de todas As autoridades do mundo Mas que viveu Em humildade Viveu Em simplicidade Amou E deu a vida Por todos aqueles A quem ele liderava Será que você vive isso? Será que você tem isso Na sua vida? Eu quero convidar Aqui a frente agora O Curitiba Teens Que vai cantar uma canção Coroando tudo isso Que a gente teve nesse culto Essa canção vai falar Um pouquinho sobre Essa pessoa Esse Jesus Que morreu por nós Nesse momento Enquanto você ouve essa canção No seu coração Louve a Deus E agradeça Por ele ter enviado Jesus O Cordeiro de Deus Que morreu no seu E no meu lugar De acordo com a lei divina Cada vez que eu e você Pecássemos Era pra gente morrer Naquele momento Mas hoje Nós não morremos Por causa do cheque Que foi pago Do sacrifício Do Cordeiro Que foi feito No lugar de cada um de nós Aceite esse sacrifício Receba esse sacrifício E viva esse sacrifício Como aquele que se sacrificou Viveu Respeitando Honrando E vivendo A autoridade Que Deus Instituiu você pra ser Ouça essa canção Enquanto ela é cantada Medite na letra E entregue o seu coração Pra Jesus Aceite esse apelo E onde você está Entregando a sua vida O seu coração E agradecendo Por esse sacrifício Do Cordeiro de Deus Que veio tirar o pecado Do mundo Do Cordeiro de Deus Do Cordeiro de Deus Do Cordeiro de Deus Do Cordeiro de Deus Amém. 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 Pode ficar aqui a frente um minutinho, pra gente fazer essa oração juntos. Esse foi o amor que foi derramado por você. Aproveite a Páscoa, essa data especial, pra poder agradecer por esse amor. Comemore com a sua família, sabe, celebre com as crianças, mas acima de tudo, lembre do verdadeiro significado. Páscoa é o sacrifício do cordeirinho em nosso lugar. Quando Jesus veio ao mundo, o sacrifício dele ocorreu especialmente no dia em que se comemorava a Páscoa. Deus não podia ser mais claro. Ele queria dizer, olha, tudo que vocês comemoraram todo esse tempo, é pra isso aqui. E hoje a gente corre o risco também, de comemorar sem entender o verdadeiro significado. Celebre, agradeça o sacrifício de Jesus. Entregue o seu coração nessa manhã dizendo, Jesus, eu aceito o seu perdão, eu aceito o seu sacrifício. E quero viver uma vida em retidão, em obediência, honrando as autoridades, sendo a autoridade que o Senhor me colocou pra ser. Quantos aqui nessa manhã querem dizer isso pra Deus hoje? Deus, eu aceito o sacrifício de Jesus e respondo com a minha vida a esse sacrifício. Quantos nessa manhã aceitam esse sacrifício? Amém, Deus seja louvado. A graça de Jesus, através do seu sacrifício, nos concede a salvação. E se nesse momento você que está aqui aceita sinceramente esse sacrifício, pede o perdão dos seus pecados, recebe essa graça, você pode sair daqui do amém com a certeza da salvação. Porque a nossa salvação não depende dos nossos méritos, mas do sacrifício de Jesus, que já foi feito no lugar de todos nós aqui. Feche seus olhos, eu quero fazer essa oração com você. Querido Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus por nós. Deus, nós somos pecadores, eu sou um pecador, todos que aqui estamos somos, mas obrigado pela chance que temos da salvação no sacrifício de Cristo Jesus. Nessa manhã, Deus, nós queremos responder a esse sacrifício, aceitando. E cada um de nós que está aqui, que levantou a sua mão e que nessa manhã ouve essa mensagem, seja aqui, seja pela internet, nós aceitamos o seu sacrifício. E permitimos que a sua graça lave a nossa vida, perdoe os nossos pecados e limpe o nosso coração. Deus, perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas vezes que ignoramos esse sacrifício. Nós, nessa manhã, entregamos a nossa vida a ti e aceitamos o sacrifício que foi feito por aquele que foi a morte de todas as autoridades, Jesus Cristo. Muito, muito, muito obrigado. É o que nós dizemos nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e saia daqui hoje com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém.